Alô, internautas! Aqui é o Mestre José. Estamos iniciando a gravação do episódio número 7 da Guerra Markov com o nosso grupo Charlie. Na última aventura, os nossos personagens encontraram um xamã, Homem Lagarto, e depois de interrogarem ele, levarem ele para a cidade, eles descobriram que existe essa rixa entre os Homens Lagarto e os Hobgoblins. E confirmaram, na última aventura também, que os Markov de Kormir, os invasores, estão tentando recrutar os Hobgoblins para a guerra, para atacar Zinner. Para impedir que eles façam essa aliança, o grupo foi enviado para interceptar o pagamento que os Markov estavam enviando para os Hobgoblins. O grupo, então, se dirige até o Vale da Víbora, para armar uma emboscada. Vamos aqui agora, ver aqui a nossa mesa. E aí, jogadores, tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Então, nós temos aqui, nesse exato momento, um mapa mostrando o nosso singelo Vale da Víbora. O grupo de jogadores conseguiu atingir o local por onde os Markov vão ter que passar e estão preparando uma emboscada nisso. Junto a eles, quatro grupos de suporte dos Ladrões das Sombras estão espalhados pela região para tentar conduzir os nossos invasores para a emboscada que o grupo está preparando. Enquanto isso, o grupo, no mapa tático, montou várias armadilhas para tentar fazer com que eles passassem pelas armadilhas para não deixarem eles passarem com o tesouro. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar a nossa aventura mostrando para vocês a chegada dos inimigos. Muito bem. No nosso mapa estratégico, os nossos inimigos acabaram de aparecer. Todos vendo? Uhum. Muito bem. Quando eles começam a se mover, essa região é muito seca e fria. O chão é poerento e a vegetação é muito baixa. Vocês notam, os grupos avançados notam uma nuvem de poeira na localização da tropa Markov. É uma coluna. É uma meia centúria. É uma meia centúria. São 50 pessoas se movendo pela planície. Os grupos sinalizam para vocês, através de espelhos, sinais luminosos. e eles identificam para vocês. 50 pessoas se aproximando. O que os grupos farão de acordo com a instrução de vocês? Expliquem aí. Os grupos vão ficar nas montanhas, nas colinas. tendo vantagem de visão. Eles vão esperar a aproximação da coluna Markov e vão tentar fazer com que eles sigam o caminho a sul, levando até o vale da víbora. O objetivo deles é obstruir o caminho e tentar ter o máximo de inimigos possíveis para facilitar a missão do grupo Charlie. Muito bem. Vocês notam a coluna Markov se aproximando e vocês veem que são 50 soldados. Um total de 40 soldados a pé. Tem mais 8 soldados na carroça, entre cocheiros e guardas. E tem mais um homem a cavalo. Eita! Ele parece ser o comandante. Eles estão seguindo uma trilha empoeirada e parecem estar se dirigindo para a colina. O que é isso também? Mas era o esperado. É o esperado. O grupo 1 vai ter que agir. Ok. Como o Grupo 1 vai agir? Como não tem uma estrada fixa, pelo menos no mato não aparece uma estrada que suba a colina, eu imagino que eles vão tentar faixar uma campina que seja mais simples. Sim, o Grupo 1 está posicionado exatamente na entrada mais provável desse pelotão. A gente tinha falado de árvores derrubadas, mas eu acho que não tem árvores suficientes. A gente tinha falado de botar pedras na estrada. Isso. O Grupo 1 obstruiu a passagem para a colina. No entanto, são 50 pessoas e o que 5 obstruem, 50 desobstruem muito rápido. O que eles vão fazer? Eles vão se revelar? Eles vão atacar? Eles vão fazer o quê? Eles vão atacar como se fosse um bando de ladrões e... Ataque e recua. Ataque e recua. Muito bem. Vai ter que ser o quê? Vai ter que desistir. Eu quero que um de vocês role os dados para o Grupo 1. Eles têm uma probabilidade de mais 5. Rolem um D20 mais 5. Mas esse grupo é composto de quantas pessoas? São 5 pessoas entre ladinos e rangers. Por isso que é mais 5. 5. O Grupo 1 se esgueira e solta uma salavada de flechas na coluna Marcode. Imediatamente os soldados se mobilizam, a coluna se afasta e 10 soldados se destacam da coluna e partem em perseguição ao Grupo 1. O Grupo 1 agora está fora de combate. Ok? Sim. Muito bem. Em vista disso, a coluna Marcode começa a seguir para o sul. Ela se afasta da direção da colina onde o grupo está. Muito bem. Quarenta pessoas agora, quarenta pessoas agora na coluna Marcode descendo. Mestre, tem uma pergunta. Diga. Esses quarenta pessoas quando eles estiverem de costas, é possível que o Grupo 1 flanqueie eles por trás? Não, o Grupo 1 agora está sendo perseguido por 10. Ok. Ele está fora de combate. Eu vou até marcar ele aqui. Tirar ele do combate. Seria possível em uma tentativa de bloquear a sua rota de fuga o Grupo 1 ter feito propositalmente botar o óleo em uma passagem e a seguir as passagens que eles queimassem o óleo para tentar obstruir o caminho dos perseguidores? Não. Os grupos de apoio não podem utilizar as ferramentas que vocês carregaram. Eles precisam se mover rapidamente e não podem carregar os equipamentos adicionais que vocês carregaram. Show. Fazer isso seria condenar eles a ser alcançados e aí é morte. Eles vão fugir e vão sair do combate. Mas eles cumpriram a missão inicial deles que era impedir o caminho e fazer com que as tropas inimigas diminuíssem seu número para vocês já serviu. Sim. Os caras foram... Foi ótimo. Muito bem. A caravana Marcos continua descendo. Mais um quadrado. Aí o Grupo 2 ataca-se, creio eu. Muito bem. Outra pessoa agora rola aí para o Grupo 2. O Grupo 2 tenta fazer um ataque surpresa contra a coluna, mas foi muito mal sucedido. Nesse momento a coluna, ela decide toda ela se mobilizar para repelir o ataque do Grupo 2. O Grupo 2, ele é obrigado a se afastar, mas não consegue reduzir o número de soldados. Ou seja, 40 soldados no Grupo 2 continuam na coluna. No entanto, o Grupo 2 não saiu de combate. O Grupo 2 partiu em perseguição, mas vai ter que tomar uma decisão. O Grupo 2 vai abandonar a coluna? O Grupo 2 vai abandonar a coluna? Depende. O quão perigoso pode ser para eles? Eles sabem que é bem perigoso. O Grupo é composto por quê? O Grupo é composto por ladinos e rangers. Também. Igual o grupo 1. Ok. Faz um ataque combinado. Quando o Grupo 3 descer para atacar onde eles estiverem passando, o Grupo 2 ataca junto. Ok. Eles saem da coluna para ir atacando os dois grupos. Muito bem. O Grupo 2 vai sair da coluna? Sim. Lembra que são 10 minutos de caminhada, então o Grupo 2 tem que ficar perto se ele quiser atacar. Sim mesmo. Mas eles podem atacar com... É. Sim. Sim. Muito bem. Agora vai ser 2-1. Ok. Muito bem. Então, a coluna Markov continua avançando, mas o Cavaleiro solitário avança contra o Grupo 2. 1. O que o Grupo 2 vai fazer? Se engarrar, mas eu não vou fugir. Vai andar com baixo. Vai... Vai... Vai atrair esse cara para o Ranger. É. Você falou que é Ranger e... E Ladino. E Ladino, né? Mete flash, véi. Ok. Paraivada de flash nos arrombar. Eu acho que tem que correr... É um só, véi. É um Cavaleiro contra 5 Ranger e Ladino que pode atacar flash. Não passa sempre atrás e saca flash. Passa sempre atrás e saca flash. É, mas o cara está montado. Sim. Mas eles são bem distante ainda. Você vê que ele vai chegar perto, eles debandam e se escondem. É... É... Pelo que vocês entendem... Isso aqui está tendo distância. Mas... Não. Seguinte... Então... Então... Essa tática vale na colina. Na planície... Acabou para os caras. Não. Então é o seguinte. Eles não... Eles não vão atacar o cara. Eles vão atacar o cavalo. Hum... Tá bom. Eles vão atacar o cavalo. Quem é que vai rolar? Matar o cavalo. Quem é que vai rolar? Meu rolo. Também não. Meu rolo. Já tá. Eu disse. É... Então... Infelizmente... O ataque não foi efetivo. O cara conseguiu evitar os ataques dos... 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 Eu queria falar mas o vigno do grupo três e quatro não pode atacar de outro? Pode. Exatamente. É o que vai acontecer agora. Porque eles estão tentando pegar o de sua dedo. Então do grupos um atacaram de outro. Muito bem. Quem vai fazer os ataques do grupo três e do grupo quatro? E o Raul do Grupo 4 Só sai 2 antes de 20 Só sai isso, cara O Grupo 4 tirou 13 Aí eu vou tirar 17, muito bom Então, o Grupo 3 não conseguiu Ah, mas agora vocês estão atacando juntos Vocês vão ter vantagem Beleza? Então, o Soak vai rolar de novo Ai, ai Ai Não é ver se A quarta rolagem que sai 2 no D20 É o destino É o destino Eu ia perguntar as balias que ele tinha rolado Não, mas tudo bem É, não Então, o Soak Do D20 Oi? Só tive essa macro do D20 Então, o Grupo 3 não foi efetivo No seu ataque à coluna Eles conseguiram atingir uma posição defensiva E que o Grupo 3 não conseguiu atacar Muito bem O Grupo 4, no entanto Conseguiu ser efetivo no seu ataque Mais 10 soldados de Markov Foram designados para perseguir o Grupo 4 Que está se retirando do combate Então, o Grupo 4 está engajado 30 soldados de Markov Muito bem Em vista disso Como o Grupo 4 foi bem sucedido Eles vão mudar o rumo Beleza? E chegaram ao Vale da Víbora O Grupo 3 Nossa, 30 neguinho O Grupo 3 não foi bem sucedido no ataque dele Mas Ele conseguiu Se engajar Não conseguiu derrubar ninguém Mas ele pode perseguir a galera Lembre-se O Cavaleiro O Cavaleiro vindo aí atrás É, o Cavaleiro dizimou o Grupo 2 Vocês vão abandonar a colina? Ou vocês O que vocês vão fazer? Manda o Grupo 3 tacar Para todo mundo que arrisca na vida O Grupo 3 vai abandonar a colina Não, ele pode tacar de esquerda a colina Não, safado ali Não, mas Ah, mas eles vão tentar emboscar o Cavaleiro Melhor do que enfiar a cara E a coluna? A coluna vai tipo 3 Assim, o negócio é assim Vamos fazer o seguinte O Grupo 3 Vai sair da colina Por chamar a atenção do Cavaleiro Quando o Cavaleiro chega perto Ele volta para a colina Ok Essa é a ideia Muito bem O Grupo 3 Parte em perseguição à coluna E Eu acho que não é para perseguir a coluna É, fingindo que está perseguindo a coluna O Cavaleiro Então é para atrair o Cavaleiro Ele vai perseguir a coluna Para atrair o Cavaleiro O Cavaleiro vendo o Grupo 3 exposto Avança contra o Grupo 3 Grupo 3 Faça um ataque contra o Cavaleiro Vai lá Tira 2 de novo Vamos lá Tira 2 de novo Não é mais Vai dar sorte 3 Aí Muito bom Realmente Esse Cavaleiro Ele é um excelente equitador Ele consegue evitar os ataques Com maestria pela planície E nenhuma flecha consegue atingi-lo O Grupo 3 De acordo com a recomendação dos coleguinhas Ele vai evitar o combate a todo custo Ele vai recuar Para a colina Uma vez na colina Um ambiente rochoso E cheio de coberturas Facilita o ocultamento E o Cavaleiro Não consegue Perseguir o Grupo 3 E o Grupo 3 Despista o Cavaleiro A coluna Avança mais um quadrado Na direção Do Vale da Bíblia Com 29 distâncias Tem que ter soldados aí Mas sem o Capitão Muito bem O que o Grupo 3 vai fazer? Vai se esconder Ou vai manter o Capitão Engajado Numa tentativa de capturá-lo? Não entendi A cavaleiro Isso Nesse ponto O Grupo de Apoio Tem a vantagem No terreno A ideia é que O soldado Sem o Capitão Não está Sem a liderança Deles Sim Vai ser mais suscetível A gente conseguir Um grupo desorganizado É muito mais fácil De a gente vencer Do que um bom É muito mais fácil É muito mais fácil Essa carroça É grande pra caralho Pra caber com 50 Negros Não Eles não apertam Só tem outro Entendi O Grupo 3 Depois de se manter seguro No terreno Ele pode tentar Atacar de novo É Então Eles vão estar envolvidos Tá Não é combate Eles estão evitando O combate O suficiente Pra não se colocarem Em risco E ao mesmo tempo Manterem o cavaleiro Ocupado Achando que pode pegar eles Entendeu Eles estão fazendo Aquele jogo De 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 É De bobinho Estão fazendo bobinho Pro cara Então é isso Deixa eles matar O capitão ocupado Então o Grupo 3 Tá envolvido no combate Tá engajado Mas Retirou o capitão E que pode parecer que não Mas o capitão É tenso Beleza Ok A coluna de 30 soldados Chega Ao Vale da Víbora E é nesse ponto Onde Desse mapa Estratégico Nós vamos aqui Para O mapa Tático Muito bem Pessoal Todo mundo Todo mundo Pro outro lado Do buraco Posicione seus personagens Por favor A gente A gente Precisa Falar Que a Annes Tinha Conjulada A armadura Arcana Não Isso aí Não Precisa Né O capitão Markov Não Está Aqui Os soldados Precisa Entender Esses quadrados São Que Exatamente Tem cheira São Armadilhas Escavadas Por debaixo Da terra É uma armadilha De tipo Três metros De profundidade Esses Quadradinhos Coloridos Esses Bagunçados Isso aqui Isso aqui São Estrepes Esses quadrados São Poços Poços Escavados Eu já vou dormir Vazio Ou Com óleo Alguma coisa Não Vazio Óleo Eles não tinham óleo O suficiente Para Encher tudo Posso complementar Com 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 O meu recurso Pode Só que tem um problema Quando a terra Cai em cima Vai cobrir o seu óleo E ele não vai pegar fogo Exatamente Mestre A gente ainda não tinha falado Que a gente ia ter deixado Atrás das pedras E umas bolas De feno De grama Embibida em óleo Para jogar embaixo Sim Pois é É a polícia Roda de fogo É Eu vou me posicionar Em cima também A roda é forte Ajudar A gente fizeram isso então Sim A galera Andou ocupada Nossa Nós estamos escondidos Mestre Esperando A calça Ok Ok Deixa eu contar Deixa a armadilha fazer o Trinta Então tem Deixa a armadilha fazer o trabalho dela primeiro Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Tem o dobro disso aqui Para não ficar com o mapa Muito poluído Pessoal Eu vou Colocar eles Em Duplas Tá Cada um desses soldados aqui São dois Tá bom Ok Beleza Então Existem oito soldados Dentro da carroça Atrás da carroça Estão vindo os outros Os soldados a pé Tu vê que essa tropa Ela parece ser uma tropa Bem disciplinada Mesmo sem o comandante Eles não estão se dispersando Eles estão Parece que todos esses caras aí Receberam algum tipo de treinamento É Bem rigoroso Bem rígido Tá São tropas muito boas Não são Aquele soldado Meia boca Tá bom Um pouco de fogo Não resolve Ah sim Então tá Ó Essa rapaziada aqui Que eu tô colocando aqui Eles estão na reserva Tá Vou botar eles aqui no cantinho Mas eles estão andando em coluna Um atrás do outro Beleza Então tá Ok pessoal Os cavalos começam a andar Na carroça Até que um deles pisa no estrépio Nesse momento O cavalo relincha Geme lá De dor E para de andar O que vocês vão fazer Espera Espera Um dos soldados Que estava dentro Da carroça Ele salta E vai inspecionar O que que tá acontecendo Com o cavalo O cavalo tá batendo a pata no chão Tá relinchando Empinando Tá chucro Tá reclamando lá E ele percebe Que existem Estrépios no chão Eles conversam lá Entre eles Lá durante alguns minutos E um dos caras Começa a olhar o chão Com muito cuidado Nesse momento Joga fogo atrás Percebendo Eles perceberam que tem um buraco Eles vão parar Tem que dar um jeito De eles Ir pra frente Joga a bola de fogo A casa E força os caras Pra frente Isso aí Joga as bolas Tipo pra cá Tipo no meio Não pra frente Porque se não Pra trás É Jogar no soldado Então vocês vão fazer Agora Vocês tem Quatro rodas de fogo Que são na verdade Vime Embebido em óleo E vocês vão rolar Essas coisas Pela Morro abaixo E ele vai descer E onde ele vai É como se fosse um pneu Um pneu flamejante E onde ele bate no chão Ele deixa uma força de óleo Pegando fogo Beleza? Quem vai Vocês são cinco Vocês tem Cinco pneus Olha lá Cada um rola um aí É um teste de Destreza Um rola Destreza tudo Vamos fazer uma iniciativa Pessoal Vamos Então vamos lá Opa Eu não cliquei Eu não cliquei Na minha top Tô com muito azar hoje Ok Tá bugado isso aí Faz o teu teste de destreza aí Ok Só onde na ficha É save ou é teste? É teste É teste Unskill Onde que eu pego isso? Onde que eu pego isso? Tá na minha skill É Tá na minha skill Tá na minha skill Tá na minha skill Onde tá isso? Vai na skills É lá na skills Aí ó Muito bom 14 Traça uma linha aí Pra onde você quer Que o negócio pegue Vai na régua E bota uma linha De você Até o local O alvo Que você quer Atingir Eu vou tentar tocar Mais ao fundo possível Pra tentar Afunilar eles Entre essas possíveis armadilhas Que eles não viram A linda E o fogo Muito bem Você rola Uma esfera de fogo E ela Causa Uma linha Flamejante Beleza? Uhum Ok Então Toda essa linha Vermelha aqui Ela tá levemente Flamejante Suja de óleo Eu vou fazer uma proteção Quanto é um dos meus soldados Tá? Se ele falhar A roda vai bater nele Vai queimar ele Ok? Show Os movimentos São friamente calculados Meio por um Exatamente Ele falhou por um E você conseguiu Queimar o soldado Além do Da pilha de fogo Da pilha de fogo A roda Também criou Essa área aqui De fogo Beleza? Beleza Lançar no fundo Da carroça No fundo Da carroça Ok Fica triste E vai pegar fogo Cadê o soldado? Cadê o soldado? Onde é que você estava? Tem que estar em cima da colina Para lançar a parada Deixa eu subir lá Uma ferramenta de Nossa maquininha bonita Como o dado Como o dado foi ruim A bola fez ter uma curvinha Na hora Ela pegou na roda Ok Muito bem A carroça está cagada de óleo Pegando fogo Nesse momento Existe também Uma Área de fogo Queimando a carroça E esse soldado Aqui Ok Os cavalos ficaram parados? Oi? Os cavalos não reagiram ao fogo? Não Eles ainda não Não está na vez deles Calma aí Não é o torno deles Todo mundo jogou As bolinhas Pode crer Beleza? Ok Então Auro que já jogou Sou que já jogou E anil Vai Quando eu estava procurando ali O encheque de esquerda Eu já acabei apertando Esse resultado Tosco aqui Que resultado Medíocre Onde é que você jogou? E esse Onde é que você jogou? Um aqui Desse povo da carroça Cuidado Dessa linha Aqui Ela seria Essa Se você tivesse tido Um resultado bom Infelizmente Você lançou E ela parou por aqui Ela despedaçou Ela despedaçou É Ela Rodou 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 E Sabe aquele Bambolê Que roda Roda E no caso Tu quer Perdeu Perdeu Força No meio do caminho E parou Ficou ali Pegando fogo Beleza Anil Tua vez Eu vou tentar Jogar aqui Ó Doze Não é ruim Você vai jogar onde? Já mandei Já Não, mas aonde Você vai jogar? Não, apareceu A linha Faz a tua linha Eu já fiz Onde? Apareceu não Caralho A porra da linha Não, print Ô caralho Tá no Discord Olha aí Tá pegando um quadrado Depois da minha Ah, ok Pegando aqui Ok É Ele termina aqui Então, peraí Então é isso aqui, né Ah, agora apareceu Eu queria colocar a minha Agora apareceu Por incrível que pareça A sua esfera Tá passando Pelo Yanryu E pelo Sok Eu tenho um passo Pulado Exatamente É o que a gente vai ver Faz aí Uma proteção Contra a destreza Você também Sok Excelente Ele tem a burra Ele vai pular Ele vai pular Você também Sok Caralho Sok Sob Mas que lindo Sok Você também Qual que é o dano Dessa esfera Você vai descobrir Eu não vou descobrir não Eu vou descobrir nada Passou Sok Mova-se um quadrado Por favor Tá vendo Que bonito Ó A Anne Ela solta A esfera flamengente ali Cheia de ódio No coração E ela Ela espera Que as pessoas Ela espera muito Que as pessoas Andem pro lado Porque elas não são idiotas Mas Por incrível que pareça Justamente o Yanryu 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 olha assim Por cima do ombro É porque ele não tava vendo Ele tava exatamente Nas minhas costas Ele foi engoscado Por uma esfera flamengente Pessoal Vocês não entenderam A ideia da Anne Ela foi se vingada A flechada Que o Sochi ganhou Só que ela foi embora E pegou Yanryu De bucha Ela errou E pegou Yanryu Yanryu Você sente Uma esfera de fogo Uma roda de fogo Batendo nas suas costas Assim Enchendo você De óleo flamejante Cara Vamos lá Agora você vai fazer Outra jogada De proteção Contra a destreza Delícia Literalmente É o fogo amigo É o fogo amigo Se você passar Você só vai tomar metade Pois José Como eu tirei Um dado bom Eu não posso Interferir não Como que você vai interferir Você vai Entrar no caminho Da esfera flamejante Entrar no caminho E tentar jogar Ela Pela desviar Do Yanryu E continuar o caminho Dela Como Eu pôr a mão nela E vou empurrar ela Você é imune a fogo Eu tenho resistência É Ele é verdade Eu falei É Você pode pular Na frente Da 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 esfera É De fato Eu vou tentar fazer isso Eu vou Tras costas do Yanryu E na hora que a esfera vier Eu vou tentar empurrar ela Para ela continuar o caminho Tá bom Não é mais fácil Empurrar o Yanryu A sua destreza A sua destreza Foi 14 Significa que você Também falhou Não Eu tirei 12 Ah é Foi Foi 12 Verdade Não Então Pera aí É Então os dois passaram Foi 12 Não Ele tirou 10 Ah é Ele tirou 10 Esse 14 Foi o que? Ah Esse 13 Foi para a segunda Então você vai tomar o dano total Mas o soco vai interferir Então o que você vai fazer Soco? É isso Eu vou para as costas do Yanryu Sim Quando a esfera estiver vindo Eu vou bater a mão nela E tentar jogar ela Para desviar dele E continuar o caminho Para a gente não perder essa esfera Certo Então O que eu faço? Então você vai fazer Outra proteção contra ele de destreza Caralho Eita Olha Nuclear Cara Meus dados não me desapontam Caramba Rapaz Chegou a esfera Com a mão E jogou de novo Não desviou só não Chegou a esfera com a mão E deu-lhe outro Outro impulso Faz aí um teste de destreza De 100 kills Com o ataque Olha lá Aquele é uma esquilha de Dexter Esse cara é brabo Esse cara é brabo O Sok Vendo que o Yanryu Ia ser englobado Pela esfera flamejante Ele salta na frente do Yanryu Pega a esfera flamejante Com a mão Dá um rolamento Com a esfera Por cima dele Por cima do Yanryu De modo que Ele pega Levanta a esfera E continua o rolamento dela Como se tivesse saltado Por cima dele A esfera continua O seu caminho E você agora pode definir O Sok Para onde a esfera vai Mesmo posição aqui Com fogo nessa linha inteira Muito bem Inacreditável Transformou Derrota Em sucesso Inesperado Isso aí Impressionante Até eu Porque agora Porque o Yanryu A gente não faz Ele não faz Ele é RPG Até o médico Tô triste Caramba Já tava felizão Bom De qualquer modo Você meteu a mão Na chama Tomou metade Passou na proteção Tomou metade da metade Ou seja Você vai tomar Três pontos de dano De pouco Beleza? Ok Beleza Ok Acabaram Posso? Não Ué Falta a minha Falta sim Falta o Osmond Vai lá Eu vou dar um passinho Pra frente Que eu não quero Cometer o erro Ou A engraçadinha Da Da linha E vou Vou lançar a linha Dá um passinho Do Romano Vai desgraçado Vai na linha Opa Bom Bom Eu tenho como Fazer esse passinho Pra segunda Linha Já que a primeira Tá toda Em chamas Como assim? Pra trás? Pra fora do mapa? Aqui Ah não Não cara Porque Eu teria que pular Por cima Das pessoas Ah tá E No cara Que tava olhando Na frente No chão Onde é que ele tá? Tá aqui Eu vou acertar nele Vai passar Por cima Da armadilha? Não Não tem como Não Passar por cima Da armadilha? Não Ai Mas na carroça Tem cara Vem da carroça Não tem? Tem Eu vou jogar Eu vou jogar Então Atacar os cavalos Na roda da frente Da carroça Então Tá Deixa eu ver Se eu consigo Desenhar uma coisinha Bonitinha Aqui É o máximo Que você consegue fazer É Aí mesmo Aí mesmo E aí Beleza Então Vamos fazer aqui A sua esfera de fogo Como Como soldados Que estão armados Eles tem Arcos Ou bestas Eles tem bestas Depois de se jogar Eu vou Dar um Vou descer Pro outro lado Da colina Me desculpe Ok Bom Vocês todos Têm meia cobertura Porque vocês Estão no meio Das pedras Então Não tem Como Eles fazerem Os ataques Normais Contra vocês Esse é um benefício Se vocês estarem Na colina Enfim Vocês causaram Um inferno Flamejante Tá pegando fogo Na porra toda Os caras Vão começar A tentar Se espalhar Certo Esses caras Aqui Tomaram 14 Deixa eu fazer Aqui a proteção Deles Vou fazer Uma proteção Só Aqui Beleza Todo mundo Aqui Felido Devitamente Machucado Carroça Fudida Carroça Pegando fogo Com óleo Ok Ok Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto